Me vale o São João aqui, me vale o São João, deixa eu pegar um dinheiro, meu filho, tá que me vou a mão. Minha terra tem de tudo, é o país da alegria, de dezembro a janeiro. Minha vida é na fuga, andando de trânsito, como o mundo acentuou, eu até o meu filho. Filho da Virgem Maria, eu quero contar pra vocês essa linda poesia, com mil e seis tantos poesias. Eu atravessei rancharia, na presa de três lagunas, cheguei no rompe-lizinho, torramos, saí da lagueira, troquei árvore por mim. Eu fui numa festa no céu, viu o caminho, eu não sabia, eu levei, fui quatro ônibus, para ser a minha guia. Dois na frente, dois na trás, tantos quatro, minha linda, bate palma, minha gente, tem dois carros na rua. Olha só, eu tô saindo da minha casa, gente. Tava num dia de chuva, eu inventei de me esconder na casa de uma viúva. A viúva abriu a porta, me mandou entrar pra dentro e depressa veio mexer no assunto de casamento. Eu queria sair fora, Rod, mas porém não teve jeito, porque a danada da véia quis me namorar no peito. Eu queria sair fora, para não sentir saudade. Nunca vai ver se eu arrumava uma moça da minha idade. Seu casaco é aquela véia? Tem que me dar os parabéns. Vou comer pelanca pura, porque carne ela não tem. Seu casaco é aquela véia? Tudo pode acontecer. E tem que tomar cuidado pra quando ela morrer. E quando ela morrer, seja domingo ou segunda. Se for enterrar o ordinário, tem que enterrar na forma funda. Tem que enterrar na funda, não pode enterrar na rasa. Se não, ela vira um cupim ou formiga de asa, ainda sai do cemitério e vai me atentar lá em casa. Aí ela morreu, né? Tava com 96 anos. Eu, de bruçado no caixão, dizia assim, chorando. É a primeira vez, meu Deus. Descobri que eu tô amando. Aí veio um rapaz quietinho, gente boa. Lá de trás, se aproximando. Falou no meu ouvido, baixinho, bem cochichando. Você sabia, Carlinhos, que ela tava deschifrando? No meio de todo mundo, todo mundo me olhando. Eu fiquei muito invocado e já fui assim gritando. Vai pro inferno, desgraçado. Nunca mais sem minha burreza. Eu pensei que eu era esperto, mas não passei de uma besta. Além de comer pelanca, eu tomei chifre na cabeça. Eu vou fazer uma promessa pra bom Jesus e do bom Pim, pra todas as moças bonitas. Agora gostar de mim, seja preta, seja branca, vou levar pro meu jardim. Pois fala o Carlos de fama, fala de fama, Carlinhos. Eu não bebo mais cachaça na venda do meu quadrinho. Só bebo garrafa e meia, lá na curva do caminho. Tomara que chove hoje, menino. Lá pra banda de onde eu vim, foram pagando o meu rato. Pra ninguém saber de mim. Não guarda a nota não, vocês dão ela pra mim. Nosso mundo tá mudando, Rony. Hoje é só novidade. Eu, Caipira, resolvi dar uma volta na cidade, pra ver o que há de novo em meio a saciedade. Sou casado, na verdade. Hoje forte como um touro. Mas como diz o ditado, nem tudo que brilha é ouro. Tenho receio de ficar velho e um dia não dá no couro. Pra diminuir meu agouro, mais na frente e bem no fim. Inventaram comprimidos. E faz velho aí sozinho. O nome dele é Viagra. Tem do verde, gosta do vinho. Um dia eu pensei assim, eu vou experimentar. Só pra ver se faz efeito. Se um dia eu precisar, botei minha roupa nobre e fui pra rua comprar. Na farmácia eu dei azar. Fiquei com a cara vermelha. Fui tentar botar na boca. A piula caiu na areia. Eu pisei no comprimido, gente. Aí que eu vi a coisa feia, meu sapato ficou tarado e comeu a metade da meia. Vamos lá. Pra quem quer saber meu nome, o meu nome é Carlinho. Sou bicho do Papa Goiaba. A subiu dos passarinhos. Eu faço fogo e sorri. Os adultos, menininho, mando alô pro meu parceiro Rodrigo Canarim. Vamos, rapaziada. Opa! Com motorista de praça, certo dia viajou, quando voltava era noite, que de longe ele avistou. Era eu, meu companheiro, que sempre me ajudou a vender e comprar carne, pra levar pro massador. Mas tava com dois piões, corajoso brigador, contando no burro bravo, daquele maculador, antes do galo cantar. Todo mundo a levantou, foram lá pegar o burro, o canto se ajuntou, contando de um a um, prendendo no corredor. Na janela do palácio, uma moça me chamou, me perguntando de quem sou filho, de onde que eu sou morador. Que a moça falou aquilo, que até meus olhos pensou, que eu nascido nesse mundo, sem pai, sem protetor. Sou filho da estrela da água, que a mão do cara da raiô. Eu posso pegar o dinheiro da sua cabeça que o Renan da farmácia colocou? Eu vou dar minha despedida, como deu o Cristo em Belém, vocês ficam todos com Deus, que eu vou com Deus também. Mas com a força do Pai Eterno, eu quero ir mais além. Sou poeta, sou poeta respeitado, não faço mal pra ninguém. Eu vou deixar um abraço pra esse povo de bem. O chão de mesa vai sair. Quem gostou, pode aplaudir que eu volto o ano que vem. Opa! Se um rapaz trabalhou pra exportação de arroz, o patrão balhando essa firma, ele mesmo se dispõe, não devemos ser necessário. Vou falar nisso depois, que atrás da sua orelha eu posso pegar a nota de dois? Opa! 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 Corretório com o mevinho, com mil com buca de ovo, com mil e seiscentas galinhas, trazendo a mala pro rei, o baú para a rainha, um patrão de doze arroba. Por o oço que ele tira, só dois foros de boimão, só no boca da bainha. E aqui na mão das crianças, já vou caçando as práticas. Opa! 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 Oca! O grande comprou para trás, o Moreno comprou também. O Preto não tinha vez, veio correndo atrás do trem. A máquina fazendo cento e vinte, o Preto fazendo cento, senão não bịuma qui milho. Espero que eu vou também. Eu vou buscar uma pratinha que tá lá na mão do neném. A Pormiga é um absurdo. Italiano, português, eu faço igual o tolto e melo. Canta tudo de uma vez. Eu tratei meu casamento. Cabe o veleno a reis. Me dá a nota pra mim, meu, pra me fazer as compras do meio. A Maria Sarubana vai colar sem olhar. Eu também sou filho dela. Eu também quero passar, pois tem uma vara carreira. Eu quero te derrubar. Quero que você me dê quantos peixes tem no mar. Tem paredes a lombarim. Um banho no macará. Quero que você me dê que esse meu Deus vai rezar. Foi um menino pagão que morreu sem batizar. Você vai me dar essa nota pra mim. Que Deus vai te abençoar. O que você me dê? É peleco, teco, teco, fechando os olhos e abrindo. Traga as coisas e faz despenso. Vem pra cá diminuindo, você me dá a nota e eu pego a pratinha que tá na mão do menino. Opa! Eu vou te contar um caso. Vocês vão morrer de rim. Minha mãe me deu uma fossa. Você pode me vir. Eu chorei a noite inteira. Não deixei ninguém dormir. Eu aprendi a bater bambá. Lá no centro da Naguim, vocês jogam dinheiro na roda. Eu tenho vergonha de pedir. Opa! Eu trabalhei 60 anos com a viúva do morgado com o pago que ela me deu. Foi um carneiro pelado com prazo de pouco tempo. Meu carneiro foi roubado. Comprar eu fiz uma promessa. Que a São Sebastião está errada. Comprar de sete dias. Meu carneiro foi achado. Eu vendi o meu carneiro pra comprar um supermercado. Se quiser comprar comigo. Minha venda é bem de lado. Leva um saco vazinho. Vai voltar com ele lotado. Não leva dinheiro não. Vai lá que eu vendo piado. E pela notinha de dois, Deus diz já. Muito obrigado. Vamos para lá. Opa! Me vale Nossa Senhora. Quando o centro me proteja. Quando eu quero assistir a missa. Eu gostei indo para a igreja. Estava vendo televisão. Eu novela Dona Beja. Eu vou pegar a nota depressa. Senão você vai tomar cerveja. É! É! Cerveja! Opa! Um dia eu cheguei em casa assombrado. Naquele momento azul. Pois eu já rezei. Cento vezes o crédito em cruz. Eu pego o dinheiro do menino. Quem parece o menino? Jesus. Sim! 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 O que é o dinheiro do o dinheiro do povo? O que é o dinheiro do povo? O filho bateu na matriz, o cara cantou na hora, levando a mulher da toma, que está passando da hora, e no chifre de um bui, e contra as duas argolas, a gente desliga com Deus que eu vou com nossa senhora. Já vai de novo, senhor goleiro! Quando eu vim da minha terra, eu passei pro Bahramã, no pescoço trouxe o cordão. e deixa gastar as pratinhas que estão na mão dos triões. Opa! O bicho pegou a galinha, já mandou do capim a bola, o bicho não tinha unha, deixou a galinha embora, o bicho grita meu Deus, galinha nossa senhora, toca o chulo acelerado e joga o moleque. Tchau!